Vamos lá o nosso zap, vamos lá o nosso zap, boa tarde, boa tarde, pois não, boa tarde, que legal, vamos ver mais zap, vamos ver mais zap, onde vem zap aí, olha tem vários zap de Grajaú, Barra do Corda, Porto Franco, vamos, olha deixa eu ver quem é essa aí, dança Cirilo, mas meu, olha quem tá aí, Angela Barbosa, Angela Barbosa, rapaz, tu quer dançar, é, vai lá dançar com o Michael Jackson, no sábado lá no, no salão de convenção, pra tu dançar, pra perder um pouco assim, essa tua massa muscular, eita, vamos lá, boa tarde, meu nome é Pauliame, moro em Palmeirândia, olha aí, saudade de Michael Jackson, de Palmeirândia, rapaz, igualzinho, olha aí, cara, você deve vir pra esse show, vai ser muito bom, olha, rapaz, olha, 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 olha a semelhança do Rodrigo, rapaz, canta igualzinho, Michael Jackson, é um fenômeno esse rapaz no Brasil, esse rapaz faz show no mundo inteiro, sabia, é no mundo inteiro, ele faz show e aplaudido, e é o show dele, é como uma banda, uma banda, tipo a banda de Michael Jackson mesmo, uma coisa fantástica, né, olha aí, ó, boa tarde, beijo pro Helena, Jonah da Cidade de Olímpia, todo mundo postando o Michael Jackson agora aí, ó, agora não, e boy, porque do Zé Cirilo foi longe, né, ora não, olha, deixa eu ver aqui, ó, rapaz, que legal, atenção, vamos ao Hebes Pneu, vamos ao Hebes, eu quero mostrar a nossa Hebes, porque tem aqueles preços que eu mostrei ontem pra você, os preços que a Silvinha me mandou, olha aí, ó, atenção, olha aí, ó, pneus 215, barra 40, EG 18, 314, o 225, 35, 300 e, e quanto, e 8, né, e o 225, barra 35, 235, rapaz, descontos fabulosos aí, ó, Hebes Pneu, desconto de tudo, Qualquer tipo de carro, carreta, caminhão, tudo aí, ó, Hebes Pneu, você vai da Curva do 90, que é a loja que a Silvinha está, a diretora de marketing do Grupo Hebes, viu, tem na Africano, na Avenida, lá na BS 135, tem em Balsas, tem em Imperatriz, tem em Santa Inês, tudo é desconto da Hebes para todas as lojas da Hebes, É o presente de Natal que o Grupo Hebes está dando pra você dos pneus Sailum, compre e adquira agora que está chovendo, troca o pneu do seu carro, para você manter a sua vida numa boa, não esqueça, tá bom? Vamos ao Zap, cadê, cadê o Zap? Vamos lá, joga aqui no monitor, como é o nome dela? Ah, Rogério de Chapadinha, ah, já vi aqui o Rogério de Chapadinha, que legal, e Rogério, vamos transacionar, vamos, vamos transacionar, então joga no ar, vamos lá. Vamos lá, mantendo a tradição do boxe pelos interiores dos Estados Unidos, quem é esse que mantém isso aí, deixa eu ver quem é, vamos lá. Este é Fred Brophy, uma lenda da Austrália, ele é o quarto de uma família de mestres de cerimônia e gerencia o último clube da luta do deserto australiano. Faço isso desde os cinco anos, nasci nesse negócio, meu pai, meu avô e meu bisavô tiveram clubes, por isso eu tenho um clube. As apresentações, que eram comuns, foram banidas em quase todo o país, devido a preocupações com a segurança, mas Fred não quer jogar a toalha, ele viaja para comunidades rurais, onde suas apresentações atraem multidões. É legal participar, mas também é estressante, você entra no ringue e esquece tudo o que foi treinado. Foi uma oportunidade única e fiquei feliz por participar, vamos ver se vou ter dores de cabeça amanhã. Alguns pugilistas pegam a estrada junto com o clube. Bratlyn Neal é a única lutadora feminina. Eu já lutei no ringue e na tenda, e com certeza é mais difícil na tenda, porque nosso trabalho é dar um show. Eu já lutei com pessoas só porque levantaram a mão na plateia, é mais difícil lutar com alguém que nunca lutou antes. Em visitas às cidades remotas, Bratlyn promove educação e saúde a jovens marginalizados. Para Fred, é a essência da vida rústica da Austrália. É 100% australiano, esse é o nosso entretenimento. Lutadores, vaqueiros, mineiros, turistas, todos vêm para a cidade e querem participar, então lutamos com eles. Eu levanto a minha tenda em qualquer lugar e luto com quem quiser lutar. Fred organiza cerca de 12 apresentações por ano e atrai milhares de fãs. Parece que há sempre alguém disposto a testar seus limites no ringue. Eita, meu Deus, é Cirilo no ar. Marco Jaguara, em Barreirinha. Ô, Marco Jaguara, gostei, Marco Jaguara. Cadê a Mar Doce, a nossa Mar Doce? Eita, a Mar Doce, cada dia que passa, mais doce, mais saborosa, mais cheia de vida. Você, numa caminhada na litorânea, em qualquer lugar da cidade que você mande, toma água Mar Doce gelada. Rapaz, chega a terça e que alivia tudo, não é não? Mar Doce, seja o revendedor. Olha, você quer ser o revendedor da Mar Doce? Anota esse telefone aí, ó. 9-81-27-49-49, olha, isso é um grande negócio. 9-81-27-49-49, rapaz. Olha aí, pra ser revendedor da Mar Doce, basta ligar. Quatro fontes maravilhosas aí em Patronomiar. Eita, Mar Doce. Deixa eu ver aqui, oi, boa tarde, sou de Ribamar. Manda um beijo pra Ribamar. Cadê as promoções, hein? Promoções de fim de ano, não tem. Ah, rapaz, tá na hora de eu jogar a promoção, ainda vai dar tempo. Ela me lembrou, ó, atenção. Vamos fazer o sorteio, ainda hoje, de mais um óculos de grau da exótica de mês, tá? Hoje, com autorização da minha amiga Thaís, da minha amiga Jainara, não é não? Atenção, você tem um filho ou uma filha com problemas de vista, de até 12 anos de idade, tem? Então, o primeiro que mandar dizer aqui, que eu tô com... A minha filha tem 12 anos, o meu filho tem 12 anos, vai ganhar um óculos de grau da exótica de mês. Uma ação social da ótica de mês aqui no programa do Zé Cirilo. Porque é só que a ótica de mês faz. Ação social por esse país inteiro. É 5, 7, 8, 9, 10 mil óculos distribuídos aí por esse país afora. Então, através das mãos desse fantástico empresário chamado Arione Diniz, não é não, Aécio? Quero mandar um grande abraço, meu amigo Aécio, aí no Rio Grande do Norte, não é não? O irmão mais velho do Diniz, que admira muito o trabalho do Mano. E o Mano fazendo tudo o que tem de bom. Tudo o que tem de bom para deixar você feliz, olhando para um Brasil diferente e multicolorido. Então, quem vai ganhar o óculos? Quem é que vai ganhar o óculos hoje? Quem é? Eu quero ver quem vai ganhar até 12 anos o óculos de grau, que não é barato. Aqui, uma ação social do Zé Cirilo na TV, assinado por Ótica Diniz, o maior grupo de ótica do Brasil. Olha aí, rapaz, a mulher pescou o quê? Que peixe é esse? Não sei onde. Ah, um tambaquezinho. Olha o tambaqui, rapaz. Será que foi no Rio Preguiça? Não, não foi. Lá não tem. Eita, tambaqui. Atenção, vamos ver quem é que vai ganhar o óculos hoje, até 12 anos. O menino ou uma menina, não pode. O seu filho ou sua filha. Estou sorteando hoje um óculos de grau, toda semana das Ótica Diniz para você, que é um presente de Natal que o Zé Cirilo está dando para você aí. Vamos lá, vamos ver quem vai ligar. Vamos lá. Quem vai ligar não, quem vai zapear. Vamos lá. Marta, na calçada da fama do Maracanã. Ah, nossa goleadora, Marta. Veja aí. A jogadora de futebol, Marta, se tornou a primeira mulher a deixar a marca dos pés na calçada da fama no estádio Maracanã. A jogadora foi eleita seis vezes a melhor do mundo pela Federação Internacional de Futebol. Voltar ao Maracanã, receber essa homenagem novamente, relembrar os momentos em que a gente esteve aqui, o futebol feminino vivenciou isso e a galera toda que acompanhou, é fantástico. Como eu falei da primeira vez em 2007, eu espero que eu não seja a única e que venham outras mulheres também a deixar suas marcas aqui. A calçada da fama no Maracanã tem as marcas de jogadores famosos, como Pelé e Garrincha. Após o evento, a atacante pediu mais apoio do próximo governo ao esporte brasileiro. Olha aí, meu Boris assistindo o melhor programa de São Luís. Obrigado pelo carinho, Boris. Até o cachorro se liga na TV. O cachorro se liga na TV e você se liga na Skolrops.